Na cidade de Divinópolis, uma motociclista de 43 anos morreu após ser atingida por um veículo na noite do último sábado. Segundo a polícia militar, o motorista do carro estava embriagado. Confira a reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. Segundo a polícia militar, Vanessa Maria de Oliveira Santos, de 43 anos, pilotava esta moto e foi atingida de frente por um Siena Prata. O motorista do carro, o Maxwell Luiz Gonçalves Ferreira, de 30 anos, consentiu em fazer o teste do bafômetro, mas não assoprava o aparelho e dizia que não dava conta. Os militares então usaram outro aparelho, um etilômetro passivo que confirmou o uso de álcool. Além do teste, ele apresentava hálito etílico, fala desconexa e estava com os olhos avermelhados. Ele contou que havia bebido latões de cerveja até 5 horas da tarde. A carteira de habilitação dele também estava vencida desde fevereiro. De acordo com a PM, o rapaz contou que trafegava devagar e que não se lembrava de como o acidente aconteceu. No entanto, uma testemunha informou que o carro estava em alta velocidade e fazia uma ultrapassagem quando atingiu a moto. O motorista foi preso em flagrante. 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 Tchau, tchau.